Vamos lá pessoal, o Wallace e o J Wallace de Guarapuava, o J aqui de Pitanga. Vamos lá galera, J e o Wallace, o J de Pitanga e o Wallace de Guarapuava. É a última partida, o último jogo da segunda fase. Lembrando pessoal que ainda não é inscrito no canal Hora da Sinuca. Vamos se inscrever, vamos deixar o like pessoal. Agradecimento Monteiro e Axer. Móveis planejado e mesa de sinuca sob medida. Sim. Sai comigo. Não, não. Não, não. Só o Atlético de Minas e o J de Pitanga. É o J de Pitanga. É o J de Pitanga. É o J de Pitanga. Matando muito bem o Jota É o Jota só tinha bola 12 pra ir pro castigo Não sei se aquela bolinha amarela é 1 ou 9 E o castigo já tá descolado É 1? É o Jota só tinha essa bola 12 Se jogou cortando jogou muito bem É só, tá caindo corte só É, entrou no jogo Wallace Pagou a maior bola Que é a 6 O Wallace com 4 bolas E o Jota só tinha bola 12 Mais uma vez lembrando pessoal aí Que dia 6 e 7 6 e 7 de agosto Torneio lá em Munhoz de Melo 3 mil reais de premiação garantida Ó, o Jota tentou jogar atrás do 8 lá Não conseguiu 3 mil reais de premiação garantida 100 reais as inscrições pessoal Dia 6 e 7 de agosto Lá em Munhoz de Melo 3 mil reais de premiação garantida Pagou É, a mesa descaiu Bateu direto na bola 3 Pagou 2 bolas Foi pro castigo primeiro o Wallace Eu não entendi Porque ele não quis jogar atrás do 8 lá agora É, jogou Esnucou muito bem o Jota Que que é isso meu Deus do céu Matou muito bem o Wallace 1 a 0 pro Wallace De Guarapuava Também tem o torneio do Mandioca Lá em Campo Morão Lá vai ser dia 9, 10 e 11 de setembro 4 mil e 500 reais de premiação garantida 100 reais as inscrições pessoal Dia 10 vai ter o torneio de bolinho E dia 11 e 10 e 11 de setembro de bola 8 9, 10 e 11 de setembro Lá no Mandioca Lá no bairro do Mandioca Em Campo Morão 4 mil reais de premiação garantida 100 reais as inscrições pessoal Aqui 1 a 0 pro Wallace O Wallace Lá no bairro do Mandioca Lá no bairro do Mandioca Nosso amigo Léo Léo de Campina da Lagoa 2 mil e 500 reais de premiação garantida 50 reais as inscrições Vai ser lá em Campina da Lagoa Vai ser no dia 17 e 18 de setembro 17 e 18 de setembro Lá em Campina da Lagoa No Paraná pessoal 2 mil e 500 reais de premiação garantida 50 reais as inscrições No dia 17 no sábado vai ter o torneio de bolinho 70% da premiação sobre a arrecadação pessoal Vai ter torneio de truco Agora não lembro se vai ser Não lembro ou não tá escrito aqui Se vai ser no sábado ou no domingo pessoal Então dia 17 e 18 lá em 17 e 18 de setembro Lá em Campina da Lagoa Esse é o último jogo da segunda fase pessoal Wallace de Guarapuava E Jota de Pitanga Olha o Vand Quer mandar um abraço para os clientes lá do Bar do Vand De Palmital E aí galera de Palmital Brasil mundo Tamo aqui no Bar do Zé Tamo num torneio O Jotinho tá indo pro ferro Pessoal fica aí o convite Dia 12 e 13 de novembro Grande torneio no Bar do Vand Em Palmital 6 mesas Falou pessoal 6 mesas? 6 mesas Esse dia? 12 e 13 de novembro Aí pessoal 12 e 13 de novembro Torneio lá em Palmital Esse torneio nem tava sabendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Jô está jogando com as maiores É, jogou muito bem desarmando Desarmando a bola do Jota Pena que sobrou lá quase de peito também É, mas passou uma bola boa agora o Jota O Jota está com duas bolas O Wallace está com três bolas agora Matou, preparou muito bem para a bola três O Wallace só tem a bola seis, olha Vai para o castigo primeiro o Wallace Já foi para o castigo, essa partida é boa para o Wallace O Wallace, o Wallace, o Wallace O Wallace, o Wallace Obrigado. Obrigado. Vai dar branca, pessoal. É, deu branca, avança o Alisson para a terceira fase. Cada dia que passa, aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa. Mesas de bilhar, pebolim, pingue-pongue e carteado. E tudo isso você encontra na Monteiro Yasher. Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências. Fazemos sob medida. Mesa de pingue-pongue, mesa de carteado e acessórios. Além, é claro, dos móveis planejados. Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. Monteiro Yasher, seu planejado inteligente com lazer garantido.